Olá pessoal, continuando aqui a gente vai falar sobre adicional noturno. Então o que se caracteriza adicional noturno? É o período trabalhado de 10 da noite a 5 da manhã. Então todo funcionário, tanto empregado que trabalhado nesse período tem direito por lei de receber o adicional noturno. E você pode se perguntar em casa, como é que se calcula? Então venha para cá, acompanhe aqui os examinar por estila que a gente vai explicar de uma forma bem simples e objetiva como é que funciona. Então aqui eu peguei um funcionário que recebe mil reais. Nesses mil reais a gente vai dividir por 220 horas mensais que dá o valor da hora normal, que é 4 reais e 54 centavos. Sobre esse valor a gente multiplica vezes 20%, que é a porcentagem que a gente coloca no adicional noturno. A gente acha o valor da hora do adicional noturno, que é 90 centavos. E sobre esse valor da hora, a gente multiplica vezes o quantitativo das horas. Aí pode ser 10, pode ser 20. Aí a empresa vai ter que fornecer esses dados para que a gente possa calcular. Nesse exemplo foi 20, então dá 18 reais e 18 centavos. Então recapitulando novamente para vocês. Pega o valor do salário, divide pelo quantitativo das horas, 220 horas mensais. Eu acho o valor da hora normal de um funcionário que ganha mil reais mensais, que é 4 reais e 54 centavos. Multiplica esse valor por 20%, que eu acho o valor da hora do adicional noturno, que é 90 centavos. E sobre esse valor a gente multiplica o quantitativo de horas que teve esse funcionário de adicional noturno, que foi 20. Então acho o valor de 18 reais e 18 centavos. Importante, uma dica importante, uma observação. A hora do adicional noturno de 10 da noite às 5 da manhã não é 60 minutos. Uma hora normal é 60 minutos, mas nesse período é 52 minutos e meio. Então a gente tem um cálculo diferente. Então vamos lá usar o exemplo seguinte, o exemplo 2, que a gente pode acompanhar aqui na pochila. Para um funcionário que tenha uma quantidade de horas de 20 horas e 30 minutos. Como é que se acha, Lami? A gente também vai calcular aqui para vocês. Vamos acompanhar, pessoal. Exemplo 2. Primeiro passo é a gente achar o quantitativo de minutos. Então quantas horas, quantos minutos tem 20 horas? Quanto é? A gente pega 60, que é o valor que 60 minutos tem 1 hora, multiplica-se por 20, 20 horas. A gente vai achar aqui 1.200 minutos. Sobre esse valor a gente já sabe que é 20 horas e 30 minutos. A gente acrescenta os 30. Então dá 1.200 mais 30, 1.230 minutos. Sobre esse valor a gente tem que dividir esses 1.230 minutos sobre 52,5. Como eu falei anteriormente, por que não 60? Porque nesse período o valor da hora, o quantidade de hora não é 60 minutos, e sim 52,5. Então 1.230 dividido por 52,5 tem o valor de 23 horas e 42 minutos. Sobre essas horas a gente multiplica o valor da hora do adicional noturno, que a gente já tinha encontrado aqui, que é 90 centavos. Vamos encontrar aqui R$ 21,07. Se você prestar atenção pessoal, é diferente. Aqui deu R$ 18,18. Aqui a gente achou R$ 21,07. Então são dois exemplos distintos que a gente tem que prestar bastante atenção, para que a gente possa usar a fórmula correta e consequentemente achar o valor exato. Então na parte do departamento pessoal, a gente tem que estar sempre atento sobre os cálculos, sobre a fórmula que tem que ser utilizada. Está sempre atendado sobre as porcentagens. Então você tem que estar sempre lenta, sempre pesquisando. E a gente, nada melhor do que a gente trazer esse curso, oferecer esse curso do departamento pessoal, para que você possa adquirir todo o conhecimento necessário para ingressar no mercado de trabalho. Então essa foi a parte do adicional noturno. Eu quero agradecer por mais uma aula. Acredito que vocês tenham tirado bastante proveito dessa aula, tenha adquirido conhecimentos suficientes e nos encontraremos na próxima aula. Abraço para todos vocês.